Em um supermercado da cidade, uma nova criatura muito esquisita apareceu. O seu nome é Banana Ither. Um monstro com aparência de banana. O que será que ela quer? Já deixa o seu gostei e já se inscreve aqui no canal. Tá legal, Mika. Eu tava dando uma olhada aqui na criatura que a gente vai enfrentar e, sinceramente, eu acho que ela não tá com nada. Eu tô até rindo porque... É uma banana, tá legal? Não, uma banana com perninhas. Ah, não, 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 não. Isso aí é mentira. Com certeza é o nome da criatura, né? Outro dia você falou que a gente ia enfrentar uma criatura chamada suco e não era um suco. Que mané suco? Mika, olha aqui. É uma banana. Tá vendo ali? Eu duvido, eu duvido que seja uma... É só olhar a imagem ali, ó. Tá vendo ali, ó? Isso aqui tá no issoeverdade.com. É uma banana mesmo, cara. É, pelo que eu tô vendo aqui, é uma banana híter. Ah, ela gosta de comer carne humana, adora devorar suas presas e arrancar... Ai, eu acho que ela não é tão boazinha assim. Loki, você tem certeza que não é alguém fantasiado? Ela tá muito esquisita. Olha pra cara dela, cara. Alguém fantasiado? Agora eu não sei. Bom, segundo alguns relatos aqui, toda vez que a banana aparece, ela acaba com todo mundo na região. Ela adora devorar pessoas de cabelo ruivo e com olhos de duas cores diferentes. Não, não, não. Isso ainda você tá inventando. Ah, eu tô sempre. Eu tô de boa, então. Ah, eu que não tô de boa, cara. Você não tá preocupado com o seu amigo? Olha pra mim. Ah, eu nem me liguei que você era ruivo. Ai, amiga. Ai, caraca. Você tem que se esconder, cara, porque senão a banana vai te atacar. Ai. Loki, você vai me proteger, né, cara? Eu vou te proteger. Eu acho que eu vou pra casa. Se ela não me ver, eu vou ficar bem, né? Eu vou pra casa. Quem vai te proteger, eu tô... Vica, volta aqui, tá legal? Eu tô sem a chave. Tá, vamos pegar as armas aqui e vamos tentar encontrar essa banana. Fica tranquilo, que eu acho que ela não deve ser tão poderosa. Sim, eu trouxe um... É um... Como é que eu posso dizer? Uma serra elétrica. Então, eu queria chamar ela de diferente, porque olha só como ela é maneira. É. É porque a banana, ela meio que tem um negocinho na cabeça dela que, pelo que eu tava vendo, ela gosta de prender suas vítimas. Então, pra gente não ficar preso, eu vou cortar. Tá legal? Mas quem disse que a gente vai chegar a esse ponto? Eu não vou deixar ela me prender e eu não vou deixar ela te prender também. Mico, você... Assim, você já olhou o seu físico ultimamente? Você tá com o físicozinho bem, bem avantajado. Bem bom, né? Bem melhor que o seu, pelo visto. Bem melhor que o seu. Coisa nenhuma. Ué, você não se olhou no espelho recentemente? Você tinha que olhar uma foto sua e minha. Aí você vai comparar e você vai ver que eu tô bem melhor. Mica, eu acho que a gente chegou atrasado, cara. Porque tem... Carro pegando fogo. Thor, não concorda com ele. Tá legal? Eu tô ouvindo vocês dois aí. E olha ali, Mica. Tem carro pegando fogo. Caramba, o que que aconteceu aqui, cara? Como é que uma banana consegue fazer isso, cara? Ela é do tamanho da minha mão. Ai, tem sangue aqui e uma vítima. Ai, tá legal. O cara veio no mercado e foi atacado por uma banana. Nem ele deve ter entendido o que aconteceu, Mica. Troca. Por quê? Troca. Por que que ele tava estacionando na preferencial, sendo que ele não parece idoso? Não parece que tem algum tipo de deficiência? É sério que você tá preocupado com isso, cara? Ele foi atacado por uma banana. Ela deve estar por aqui por perto, vigiando a gente. Tá vendo ali dentro do mercado, cara? Eu acho que eu tô vendo a banana. Ela tá bem ali na frente. E ela tava observando a gente, cara. Eu falei pra você, é uma criatura traiçoeira. Ela observa a gente de longe. Ela tá lá passando pelos corredores, Loki. É, eu vi ela entrando ali na frente. Tá legal. Ah, cara. Bom, a gente vai ter que entrar dentro do mercado e enfrentar ela. O que que você ia falar? É, vai ser molezinha, cara. Afinal de contas, olha o nome dela. Banana Iter. E ela tem uma cara de fantasia. Esse é o pior bicho que eu já vi. Vai ser muito fácil. Qual é, Mica? Ela não é o pior bicho que você já viu. Teve outros bichos piores, tá legal? Tipo qual? Deixa eu pensar. Ah, teve aquela... E você não consegue pensar. Ela é muito esquisita, cara. É tipo, parece que foi uma criança que criou esse bicho. É, mas é que tá. Por ela ser mais esquisita, ela deve ser a mais perigosa. Então não julgue o livro pela capa. Às vezes é uma criatura muito poderosa e a gente tá zoando. Quando chegar perto, a gente vai dar mole e ela vai dar... Na nossa cabeça, sabe? Se bem que o Cartoon Cat também, ele parece todo esquisitão e na verdade ele era um dos mais fortes do mundo. O Cartoon Cat é uma criatura bem infantil também. É uma criatura totalmente perigosa. É, e ela é bem forte, né? Então você vai na frente e eu vou... Eu vou pra casa, já que ela devora quem tem cabelo ruivo e olho de duas cores. Qual é, Mica? E você vai me deixar sozinho dentro do supermercado contra uma banana? Isso aí ninguém faz. Os amigos não deixam o outro pra trás. Tá bom, mas esse tópico aí que você tinha falado é realmente verdade? Tipo assim, como é que as pessoas descobriram que a banana tá atrás de pessoas igual a mim? Ah, é... É porque tem aqui no Isso é Verdade.com. Aí se você quer brigar com o site das notícias, aí eu não posso fazer nada. Ah, peraí. Segundo algumas informações aqui embaixo, parece que essa... Ai, que droga, Mica. O quê? O que foi? Ela só não gosta de atacar, não. Ela gosta de devorar e se alimentar de pessoas ruivas. Aparentemente, o cabelo ruivo faz com que ela fique cada vez mais forte. Ah, Loki. Deve ser tipo o DNA da criatura. Peraí. E se eu pintar meu cabelo? Eu acho que não vai funcionar, né? Porque você já tá com esse cabelo, ela já viu. Ai, Loki, é verdade. Ela tava observando a gente, cara. Rápido. Eu vou trocar de camiseta, vou tirar minha lente e aí eu vou também comprar um... Faz isso, mas deixa eu só... Ler como que a gente vai enfrentar ela melhor, porque... Se você achar um descolorante pro cabelo, me avisa, cara. Tá dizendo que essa informação pode não ser verdade, essa parte do cabelo ruivo. Não, cara. Se tá no isso é verdade, ponto com, com certeza é verdade. Ou você tá inventando agora e tá brincando com a minha cara. Mas eu acho que essa possibilidade é impossível. Você não faria uma coisa dessa. Não, eu não tô inventando, não. Fica tranquilo. É lógico que eu tô inventando. Beleza, amiga. Você falou alguma coisa? Não, eu falei bem baixinho. Eu falei que eu tô muito afim de lutar contra essa criatura. Ah, tá. Então vai na frente, porque eu não tô muito... Cadê? Ela veio, tava aqui, ela andou pra cá, virou pra cá. O quê? Loki. O que foi, cara? Olha aqui, cara. Tem um funcionário. Ai, caraca. Tá legal, mais uma vítima da criatura. Você percebeu o tamanho do estrago que ela fez aqui? Ela fez um furo na parede, cara. Ai, eu não tinha percebido isso. Ô, Loki, eu tô começando a ficar com mais medo ainda, cara. Se aquela banana inofensiva que a gente viu fez um buracão desses, imagina o que ela vai fazer com a gente. Ai, Mika, cara. Fica com essa boca fechada, boca de caçapa. Tá legal, fechei. Fechei a boca. Nunca mais vou falar nada. Mika, isso foi uma figura de linguagem. É pra você falar comigo. É só pra você parar de falar coisas ruins, entendeu? Que vai acontecer com a gente. Porque minha mãe me falou uma vez. As palavras, cara, as palavras têm força. Então, se você ficar falando as palavras ao vento, pode ser que volte pra você. Então, se você falar assim, eu vou ser... Eu quero um milhão de dólares! É tipo essa... É tipo isso aí mesmo, só que eu acho que você exagerou. Olha só! Tá, tem sangue aqui. O quê? Loki acabou de transferir pra você um milhão de dólares. Ah, eu não transferi coisa nenhuma. Eu nem trouxe celular. Bom, vai ver, eu tinha programado isso sem querer. Mika, eu nem tenho um milhão de dólares. Eu tava brincando com você, porque você falou que as palavras têm poderes, então... A gente vai acabar com esse bicho logo, logo, é... Tá legal. E agora pra onde ela foi, Mika? Ela pode estar em qualquer lugar. Eu não faço ideia. Olha, aqui parece que chegou um caminhão de bananas, tá vendo? De bananas? Daqui, a origem dela foi aqui? Eu não faço ideia. Ai, ela tá ali na frente. Mika, ela tá ali na frente, cara. Olha ali como ela é assustadora. Tá legal, você falou que ela é... Ela é... Ela é... Meio que infantil, mas eu tô dizendo pra você que eu não achei isso não. Eu achei ela bem assustadora, porque ela tem uma pegada estranha, sabe? Me parece uma pegada anormal. Tá, mas espera aí, Loki. Vamos tentar descobrir o que aconteceu aqui, cara. Tem muita caixa de banana. Isso é estranho. É, então. Eu tô achando que alguma coisa aconteceu com essas bananas. Uma banana mutante, talvez, evoluiu e ficou igual a criatura? Eu tô pensando... Ah, espera, onde é que você tá? Talvez um... Eu pulei aqui. Pode vir pra cá, cara. Ah, você seguiu a criatura? É, eu tô seguindo a criatura. Ah, tá. Você saiu por aqui. Aí do lado tem até uma entrada também. Mas eu tava analisando. Tem muita caixa de banana, Loki. Eu tô achando que... Ou ela se infiltrou pra se disfarçar, igual aquela casa que faz isso também, lembra? Ah, lembro. Que a gente enfrentou? Hum, pode ser uma boa teoria. Mas sabe o que eu tava pensando melhor? Pode ser que essa banana, ela era pequenininha e ela já era uma banana mutante. Só que como ela foi atacando as pessoas e meio que comendo elas, eu acho que ela ficou cada vez maior. Isso faz sentido, porque na imagem aqui ela não parece ser tão grande. E agora, eu acabei de ver, ela deve ter no mínimo dois metros. Ah, essa não, cara. Se ela tem dois metros, isso significa que ela tem o dobro do seu tamanho. Caraca, mas que observação. É claro que ela tem o dobro do meu tamanho, cara. Ah, então significa que você tem um metro mesmo? Não, porque eu não tenho um metro, eu tenho um metro e setenta. Você falou que tinha um metro. Um metro e setenta. Ela não tem o dobro do meu tamanho, mas ela tem quase o dobro. Ela deve ter uns dois metros e dez, sabe? Porque eu sou um cara alto, eu sou um cara alto e poderoso e forte. Eu não tenho culpa se você é baixinho, feio e esquisito. Ué, eu tenho que falar com você olhando assim, ó. Ah, tá bom, amiga, tá legal. Agora pode afastar um pouquinho, porque o bafo tá chegando de longe. Foi mal, foi o Thor, tá? O Thor é um cachorro robô, para de colocar a desculpa de bafo nele. Ele nem solta pão nem nada. Teve um dia que eu tava vendo o Thor e ele tava cagando prego, cara. Alguma coisa aconteceu com ele. Ai, eu acho que eu devo ter mexido no sistema errado dele. Ai, caraca, ela tá logo ali na frente. Tá legal. Mica, eu acho que agora ela tá sem saída, cara. A gente vai ter que dar o bote nela. Eu vou ser tipo a uva e você vai ser tipo o moranguinho. Ah! Ih! O que que isso tem a ver com a... Ah! Porque ela é uma fruta. Banana é uma fruta. Eu pensei numa ideia maneira, sabe? Não, cara, a gente tem que ser algum animal que come banana. Ah! Um macaco, um gorila, um mico-leão-dourado. Tá legal, beleza. Então você é o mico-leão-dourado e eu sou o gorila... O gorila das neves, é isso aí. Ai, por que que eu tenho que ser o mico? Só... Se bem que você já me chamou assim algumas vezes e o Tintin também, né? Por que que será? É porque você parece um mico-leão-dourado. Seu cabelo é bem luminoso, sabe? Ai! Ai, eu vou aceitar, mas só essa missão, tá legal? Porque a gente precisa devorar. Para de ficar brincando na frente do... Caraca, olha a bo... Olha a boquinha. Ai, que negócio esquisito ali a parte da frente da cabeça dela. Fica balangando. Nossa. Eu acho que é melhor a gente vir por aqui, ó. Se escondendo pelas árvores. Caraca, boa ideia. Tá legal. Tomara que... Ai, pula. Ai, corre. Ai, esse bairro eu nunca tinha visto. Caramba, que bonitinho. Mica, tá querendo comprar casa aqui, cara? Qual é? Foi mal. É que eu nunca vim pra cá. Caraca, ela ia estar olhando pra gente, mano. Eu não sei se ela tá vendo a gente ou se ela tá fingindo de ser cega, porque eu acho que ela já viu a gente. Olha, eu acho que ela deve estar esperando, tipo um caçador com sua presa. Um caçador com sua presa? Tá legal. A gente meio que tá fazendo isso com ela também, né? Tá, eu tô tentando me aproximar. Meu Deus do céu. Olha que criatura assustadora. Tá, provavelmente a gente de pertinho, ela vai ver a gente e vai atacar a gente, cara. Então, toma cuidado. Essa árvore é a única coisa que tá mantendo a gente distante dela. Tó, sai daí, Tó. Sai de cima da... Ai, Tó, Tó. Ai, ela viu o Tó, ela viu o Tó. Pelo amor de Deus, Tó. Ah, você chamou a atenção, cara. Ai, qual é? Tem um carro da polícia aqui. Policial, ajuda a gente. Eu vou levar ele pra ter no balde aqui do lado. Ela matou o policial. Ela matou o policial, Mica. O quê? Isso é sério? É sério. O Tó tá brigando com ela. Sai daí, Tó. Caraca, olha como ela corre, cara. Ela é toda desajeitada. Ela me lembra aquele desenho quando eu assisti quando era criança. Banana de pijamas. Ai, é verdade. Ela parece uma banana de pijama. Ai, Lógico. Acaba com ela logo, cara. Vai, Tó. Larga a mão de escada nele, Tó. Vai. Acaba com o banana inter. Toma essa. Ai, caraca. Ai. Meu Deus do céu. Ela tá tentando pegar o Tó. Será que ela não entendeu que o Tó é um cachorro robô? Ó, bicho burro. Dá uma olhada aí no site. Eu acho que você errou, cara. Acho que ela não gosta de pessoas com cabelo ruivo. Ela gosta de pessoas que não existem. Quer dizer, objetos inanimados. Mica, ela gosta de qualquer coisa que anda, cara. A parada do cabelo ruivo, eu só falei pra te assustar. Nem tava isso nesse é verdade ponto com. Eu acho que as pessoas de cabelo ruivo são pessoas meio que quase não existem. Por que que você mentiu pra mim? Ai, qual é? Vai me bater agora que a gente tá enfrentando o banana? Qual é? Foi mal. Eu tinha esquecido. Deixei a raiva me controlar um pouco. Mas você não devia ter feito isso. Ai, sai daí, banana. Sai da frente do Tó. Mica, leva o Tó pra longe, cara. Porque com o Tó tá sendo complicado. Às vezes eu tenho que ficar mirando pra não acertar ele. É, cuidado então. Eu vou sair correndo, cara. Ai, tá legal. Acho que agora ela vai vir pra cima de mim enquanto você sair de perto. Dá um jeito nessa banana. Ela tá atrás de você. Eu tô correndo, cara. O que que você quer que eu faça? Volta aqui, bananinha. Volta aqui, bananinha. Ela tá muito... Cara, ela é muito rápida. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Agora você conseguiu correr. Me boa, 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 boa. Eu tô voltando. Caraca, meu Deus do céu. Olha como ela é assustadora. Tô voltando pro carro. Tchau, Loki. Mica, volta aqui pra me ajudar. Qual é, cara? Eu vou ficar enfrentando ela sozinho. Se bem que ela tá parada aqui na minha frente. Mas eu tô metendo tiro nela. Toma. O seu herói chegou. Meu herói. Toma. Ai, 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 ai. Brincadeira, brincadeira. Loki me ajuda. Ai, eu tô tentando, cara. Eu tô tentando. Vai. Ai. Caraca. Beleza. Vai, 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 vai. Ai, ai, caramba. Ai, caraca, que bicho complicado. Vem, Thor, sai daí. Eu vou tentar fazer um pulo. Vai. Ai, não deu. Caraca. Vai, 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 vai. Ai, agora sim. Joga ela pro gato. Caraca. Uh. Conseguimos. Caraca. Muito bem, Thor. Você foi muito bem. Caramba. Você viu, logo, que ele arrasou. Eu não usei a Mercedes elétrica. Agora que eu lembrei, eu comprei ela no ferigo por um preço caríssimo. Por que você não usou ela? Eu esqueci. Você também podia ter me lembrado, né? Olha. É. Talvez eu tenha esquecido dela também, tá legal? Mas ela tava na sua mão. Como é que você esquece disso? Ah, eu sei lá. Eu tava pensando que eu tava enfrentando uma banana. Como é que eu vou lembrar que eu tava com uma serra na mão? Essas coisas não vêm junto, sabe? É. Você meio que tem razão, né? Um pouco. Ai, quer saber de uma coisa, amiga? A gente já conseguiu fazer o nosso trabalho. Enfrentar a tal bananinha. E, pelo visto, ela não era tão fácil como eu falei. Ela era bem complicadinha. Me cansou até. É. Bom, vamos voltar pro carro e vamos pra casa. Tá legal? Só dá uma olhada aí pra ver se não tem mais nenhuma fruta que vai acabar com a gente. Eu acho que, por enquanto, não tem nenhuma fruta. Eu acho que... Só que dessa vez você é mentira, tá bom, Loki? Você é mentira? Só porque você acreditou na historinha dela gostar de cabelo ruivo, eu não posso fazer nada. Porque você é pouco e só... Loki! Volta aqui! Tchau, Mika! Falou, cara! Você vai ter que me pagar um lanche! Me pagar um lanche o quê? Eu vou embora daqui! Falou, cara! Tchau! Tchau, Mika! Tchau, Mika! Legenda Adriana Zanotto